e nos últimos dias a Netflix inseriu no catálogo um grande número de filmes apesar de que muitos deles já estiveram anteriormente no serviço foram removidos por fim de contrato e voltaram entre o final de junho e julho com a pandemia que não permite que novos filmes sejam produzidos o serviço tem adquirido vários títulos de volta por isso provavelmente nessa lista você verá algum filme que possivelmente já assistiu na Netflix anteriormente e se você gosta de lista de dicas não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações pois daqui para frente nós vamos trazer dicas semanais no canal e em ritmo de fuga acompanhamos baby motorista de fuga que está em dívida com o chefão do crime para resolver de vez a sua dívida ele só precisa fazer mais um trabalho mas é agora que tudo vai dar errado este filme inclusive está no top 10 da Netflix atualmente o adu é um filme espanhol que mostra a vida de três pessoas diferentes nele vemos que no extremo norte norte da África uma criança tenta fugir escondido em um avião uma Europa um pai reencontra a sua filha e tem que lidar com as dificuldades desse relacionamento enquanto isso em um campo um policial é atormentado pela culpa de algo terrível em algum momento o caminhos deles se cruzam em sniper americano com Bradley Cooper vemos o atirador de elite Chris Caio que viram uma lenda protegendo a vida de seus companheiros no Iraque mas sua vida familiar começa a se deteriorar pouco a pouco e em sombras da vida após um acidente fatal o espírito de um homem fica preso na casa onde ele morava com a esposa enquanto as portas do passado e do futuro começam a se abrir em um homem das trevas um velho é cego e rico e aparenta ser o alvo perfeito para um roubo mas nada é o que parece que três ladrões adolescentes acabam se encontrando em um jogo mortal de gato e rato e aí algum desses filmes te interessou não esqueça de deixar seu like seu comentário e semanalmente vamos trazer novas dicas aqui da Netflix um abraço e até mais